Fala galerinha, sejam bem-vindos ao canal RM Venturas e Efeitos Pessoal, a gente fez um vídeo aqui, onde a gente fez uma tinta E esse vídeo pessoal, tá dando muito comentário, tá dando muita visualização Então a gente vai fazer outra aqui pra vocês mostrando É a tinta caseira que eu falei pra vocês Uma tinta pra laje, uma tinta pra pintar piso, parede Pra pintar aonde você precisar pintar, é pra área interna e área externa Você dando até duas ou três demontos dessa tinta, pessoal, já vai ficar top Aquele lugar seu, até aquela parede sua que tinha infiltração, vai parar de infiltrar Quer aprender essa tinta? Então bora pro vídeo aqui Aqui galera, ó, primeiro passo é isso aqui, ó Agamassa AC3, tá bom? Ó, o agamassa AC3, uma quantidade de agamassa AC3 Ó, uma Vou botar mais um pouquinho E meia de cimento, tá bom? Uma quantidade de agamassa, aí você com a mesma vasilha vai pôr meia de cimento Romário, qual o cimento? Qualquer cimento E as pessoas me perguntaram muito, me perguntaram muito nesse vídeo Se pode fazer com agamassa, pessoal Com agamassa branca, pode, pessoal Com agamassa branca fica top Com agamassa branca já vai ficar branco A tinta sua já vai ficar branca E se você for pigmentar, fica mais fácil pra pigmentar Porque pega pouco pigmento E aqui nós vamos, na primeira nós usamos o vermelho E nessa a gente vai usar o verde Pra mostrar pra vocês a tonalidade que fica A tinta verde, tá bom? Ó, vamos fazer usando a verde O pigmento tem em pó, pessoal Vamos pôr em pó, tá? Ah, e um detalhe que eu esqueci de falar pra vocês Ó a água aqui, ó A água nós vamos Nós estamos com uma base dessa e vamos pôr aqui a metade primeiro Ó E vamos misturando bem aqui Ó Só a metade Fica no vídeo Fica no vídeo, não pule Que eu vou Falar pra vocês já já Agora eu vou pôr o restante da outra metade Então no caso já foi Uma vasilha e uma de água Tá bom? Ó E aí eu vou misturando bem aqui Ó Mexi Então eu vou misturar bem E pessoal, ó Tá batidinha A tinta Vocês batem bem, pessoal Usa aí uns Uns 4, 5 minutos aí Ó, misturando bem Se você tiver um batedor Ainda é melhor ainda Então você usa um pedacinho de madeira Assim igual eu E provisa, pessoal Não deixe de Renovar sua casa Não deixe de pintar sua casa aí Por causa que não tem as ferramentas não Usa Usa um baldinho Usa um pedacinho de madeira Mas faça aí Fica top Depois você pinta a parede Aquela parede tava toda feia Vem aí Cheia de mofo De infiltração Vai ficar bonito Então aqui, ó Um detalhe Que eu Tô falando pra vocês É isso aqui Vocês deixam pra botar A cola Depois de Já misturado aqui Ó, igual aqui Tá tudo batidinho Vocês vêm e põem a cola Tá bom? Não põem a cola com a massa seca Põem agora Depois de pronto Cada medidinha dessa daqui Pessoal, ó A gente vai pôr aqui, ó 180 ml Tá vendo? Faixa de 60 ml Cada medidinha dessa daqui Tá vendo? Então tá aí A gente colocou Batei bem direitinho aqui Tá vendo? Vocês fazem assim E mexe E que cola A cola, pessoal É uma cola pra madeira Tá bom? Uma cola boa Essas colas brancas aí Cola de madeira Você compra aí Materiais de construção Compra em casas aí Que vende tinta E aqui, ó Misturado Pronto, pessoal Ó Esse aqui é o ponto Tanto que fica boa Se você quiser a sua tinta Mais grossa Então no caso É como eu falei pra vocês Você não vai botar o baldinho todo Se você quer ela mais grossa E se você quer ela mais rala Você vai pôr Mais água Tá bom? Então vocês entenderam, né? Aqui a nossa tinta tá pronta Agora nós vamos mostrar pra vocês Como que prepara o lugar Que vocês vão fazer a pintura Tá bom? Aqui, ó É o seguinte, pessoal Vamos fazer a pintura aqui no piso Primeiro você tem que pegar Fazer o seguinte Só vou mostrar aqui pra vocês Como vai ser Você vem, vai, vem Você vem aqui Ó Tá rapidinho Se ele tiver muito sujo Se ele tiver muito sujo Muito encardido O que você vai fazer? Muito sujo Porque encardido Você lava com sabão ali Esfega uma escovinha Então lava com a mangueirinha Daquela de tirar Toda aquela sujeirinha E aí Depois você fazer isso Você já lavou Então começar a secar um pouquinho E você já vai envolver na pintura Como aqui já foi lavado muito antes E já tá tudo seco Já Então eu vou fazer isso aqui Com a Ó Com a próxima Eu vou Umedecer Jogar um arzinho E umedecer Ó Isso aqui você vai fazer Na sua parede também Na sua laje Vai fazer a mesma coisa Tá? Pra você pintar Ah Romário E com essa tinta aqui Eu pinto telha de eternite Também pinta Pinta telha de eternite Aquela telha sua Que tá com Infiltração Toda vez que você vai Vê ali Dá uma olhada Tá Aquele mofo Descer de cima pra baixo Assim do telhado Fica muito chato Pode fazer também Que possível Ó E aí a gente vem Uma cultura Tem pessoas que vão dizer Ah Romário Mas você não fez o vídeo Da tinta pintando aqui Fiz pessoal Pintando aqui Mas eu falo pra você Aqui Na minha casa Aqui Meu lote Aqui Tudo é um estúdio Pra fazer vídeo Então tem o que fazer E tirar Porque senão daqui a pouco Eu não vou ter lugar Pra mostrar aqui As receitas caseiras Pra vocês Pra mostrar os vídeos Profissionais pra vocês Tá bom Pode pintar a calçada Pode Pode pintar a calçada Aqui pessoal Só não vai dar de vocês Pintar cerâmica Tá bom Mas calçada Pode pintar Ah Romário Eu vou pintar aqui Minha calçada Vou pintar aqui É a minha cozinha O meu banheiro E depois eu quero Pôr uma cerâmica Na minha parede Pode pessoal Aqui depois vocês Podem pôr cerâmica Tranquilo Que vai ficar 100% Tá bom Ó E aqui assim Você vai pintar No meu está tendo infiltração Então você vai dar Então você vai dar duas demãos Assim ó Você vem Dá uma assim E uma demão assim E depois dela secar um pouco Você vai esperar uns 30 40 minutos Você vai esperar secar E depois você vem com a outra demão assim Ó Cruzando Ó Ó Tá bom Tá bom Você vai fazer E se continuar ainda dando infiltração Você vem com mais duas demontas Mais uma assim E outra assim E aí mesmo Vai vedar Para Rende muito pessoal Uma tinta dessa daqui Vai render Uma medida dessa daqui Vai render para você É 10 metros quadrados quase Que é muita tinta mesmo Entendeu E essa daqui É uma tinta fácil Você mesmo pode estar fazendo Em casa Você vai aí Fez uma reforma Tem um recheio de argamassa Tem um recheio de cimento Você consegue a cola É rapidinho Você faz aqui Uma medida dessa aí Por menos de 10 reais Você vai ter uma tinta boa Que é uma tinta resistente Tá Muitos aí já comentou Vocês podem observar Os comentários aí Que muitos já até fez E já voltou Para comentar Que funciona Então é isso aí Valeu Ficam com Deus Não esquece de deixar o like No vídeo De compartilhar E comentar E não esquece de se inscrever No canal